A CIDADE NO BRASIL 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 Cuja, enfim, explicação, eu dei uma conferência em Tausta, em 2004. E, posteriormente, foi, enfim, foi desenvolvida numa conferência em Conselho, cá em Portugal, em 2012, em 2011, ao estranheiro. Foi a estreia em Portugal, em Portugal, em Telsus. Uma estreia conhecida, anteriormente, por um pianista grego, de uma Áustria. Já tinha sido a primeira vez que eu tinha sido convidado para uma conferência. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.